Inacreditável! Tink! A gente não pode atravessar. O Bosque do Inverno me chamou. Existe mundo do outro lado. Suas asas estão brilhando. Em todos esses anos... Quer dizer que nós somos... Prazer, Tinkerbell. Prazer, Periwinkle. Eu queria tanto ver seu mundo. Elas desprezaram o perigo e cruzaram a divisa. O equilíbrio das estações foi desfeito. O refúgio das fadas vai estar tão frio quanto o Bosque do Inverno. O que está fazendo? Tentando salvar a árvore de pozinho mágico! Tinkerbell. O segredo das fadas da Disney. Um novo filme da Tinkerbell e da Disney Fadas.